Luzes tremulam, beat se empolvado, a cidade pulsa, destino é traçado Pelas ruas ela caminha determinada, beat do gueto, a essência da jornada Juliette na veia, o sangue aclama, batida que sobe A cada drama, mistura que perde, asfalto é chama É quando rimas, quebra a cama Em sua órbita, Juliette sonha, aos infernais nomes, ela se afronta Sob o céu negro, as estrelas a guiam, silhuetas se vilam, destino desafiam Sussurros cortam a escuridão, chamando-a pra sinfonia da perdição Sous-titrage Société Radio-Canada Com passos firmes, Juliette avança, coração selvagem repleto de esperança Nos becos do tempo, ela é a dancerina É pura vibração, na batida alternativa, encontra libertação Luzes piscam, unindo todos numa só frequência Juliette na pista, a essência da resistência Versus hip-hop, alma do subterrâneo Rap underground, ela é o próprio cenário No fluxo da vida, Juliette se entrelaça Com cada nó, tá na luta, nunca se cansa Contra o sistema, suas rimas gritam alto Consciente a piada, seu verso é um assalto Rites pesados, caem com um raio No coração do caos, ela é um desmaio Nas veias da cidade, Juliette pulsa Na trilha sonora, urbana, a palavra impulsa Pela revolução do rap, ela clama Com o microfone em mãos a tocar Tua atição, na rua ela ganha A voz não se embaça Resistência no olhar, cada linha que traça Enquanto o sistema tenta derrubar Ela rima, ela luta, sem nunca vacilar O som do resistir, batida a inspirar A arte de viver, a arte de lutar Júliet de said a love, nas veias nos mundos No filme por del das paladras, em mosca Tú sa a zuca, ni por a kodos Obrigado.